Hoje nós vamos falar sobre o grande curandeiro da nossa querida legião de Exu, o guardião. Nós vamos falar do senhor Exu Mangueira. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz e eu sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérico Oxalá, em Pirassununga, São Paulo. E eu, mais uma vez, eu preciso agradecer a todos essas mensagens tão bacanas que eu tenho recebido, de apoio, que estão gostando também do nosso curso. É legal falar do curso do Jogo de Búzios para a Umbanda, certo? Uma adaptação muito antiga com a sabedoria dos antigos que vem se perdendo ao longo dos anos e a minha função, que eu abracei, é manter essa oralidade desses antigos também. Então está muito bacana, o curso é pelo Telegram, são videoaulas e eu vou estar à disposição sempre para tirar as dúvidas. E também, dentro de pouco tempo, eu vou oferecer um ensinamento sobre a odoologia, que muitos irmãos chamam de cabalá afro-brasileira, mas vai demorar um pouquinho. Ainda estou pondo no papel, porque muitas das coisas eu sei de memória, então eu preciso ir escrevendo no papel, pôr uma ordem certinha, e então depois a gente dá início ao curso, propriamente dito. Mas eu vou deixar ali um link na descrição, dando um link para o Telegram, porque todas as aulas são feitas pelo Telegram. O WhatsApp não deixa vir vídeo muito longo, e são videoaulas que às vezes são 20 minutos, são 15, às vezes tem 30 minutos. Então, para poder encaixar todo o material, a gente utiliza o Telegram, tá bom? Muito bem, vamos dar sequência à formação da nossa sabedoria. Vamos falar sobre esse grande, grande Exu guardião, o Sr. Exu Mangueira. Vamos começar a situar a nossa explicação. Vamos falar sobre a questão da manga. A manga é de origem asiática, e ela é considerada a rainha das frutas. O porquê? É porque a mangueira, ela tem uma grande variedade de possibilidade da feitura de remédio no tratamento de doença respiratória. Então, ela foi considerada muito sagrada antigamente. Tem relatos de cultivo dessa fruta há 5 mil anos. E também tem relatos também que essa fruta foi cultivada na África também. Ela foi introduzida aqui no Brasil, historicamente. Isso não tem nem como datar, com certeza, né? Mas ela tem essa propriedade no seu uso para os remédios caseiros. Muito foco nessa questão das doenças respiratórias. A gente sabendo mais ou menos essa origem dessa fruta, a gente precisa dizer que essa relação da mangueira com o Exu pode ter sido fruto de uma série de misturas e de sincretismos ocorridos dentro do território brasileiro. Segundo os africanos, da nação Jeje em específico, há um deus cobra que é representado pela piton real. E esse deus tem uma estreita ligação com a mangueira. Alguns historiadores relatam que, através dessa introdução bíblica nas terras africanas, os deuses e serpentes foram associados à serpente do Éden. E aí, com isso, através dessas escrituras sagradas, fizeram alusão à mangueira com um local, com uma árvore extremamente negativa, porque era um ponto escolhido para deixar as suas oferendas a esse deus. As outras associações ocorreram também na formação religiosa aqui dentro do Brasil. Como a folha da mangueira é muito rica em ferro, dentro dessas tradições afro, dentro das nossas tradições afro-brasileiras de origem urubá, essa folha ficou associada ao orixá da guerra, das demandas, dos caminhos, do ferro, orixá algum. Dando essa questão de vitalidade, dando essas questões de caminhos. E isso rendeu ao senhor Exu Mangueira também algumas características similares e que também tinham um certo sincretismo a terríveis espíritos, que eu não sei como é que se fala. Eu vou falar em português mesmo. Se eu não me engano, é Iwin. Esses espíritos, eles tinham uma força de deixar que todos aqueles não conseguissem ascender a planos superiores, deixando todos aqui presos nesse mundo das formas. Mas, propriamente dito, falando do senhor Exu Mangueira, ele realmente é um grande curandeiro. E ele exerce todas as suas atividades em conjunto com outros Exus que, hoje em dia, estão um pouquinho difíceis de se ver nos terreiros. Um deles é o Exu Curador e o outro é o Exu Cobra. Mais destaca-se nessa energia do seu Mangueira esses fortes impulsos de libertação, de abertura das vias obstruídas. Por isso que tem uma conexão bacana com a parte aérea do corpo. Ser um profundo conhecedor da arte das ervas, ele também tem essa capacidade de reconhecer as doenças, de reconhecer o seu fundo, o seu início, a sua origem. E isso, muitas das vezes, pode ser até deturpado, já que ele tem esse conhecimento profundo, às vezes as pessoas podem ter uma denotação de pedir, fazer seus pedidos para uma maneira negativa, prejudicando alguém. É isso que eu quero dizer. Outra qualidade também que tem o Sr. Exu Mangueira é trabalhar junto com a ação afrodisíaca e sexual. E o porquê disso? A manga também tem essa denotação figurativa por muitas tradições antigas como afrodisíaca. Então ela tem o formato de um coração e ela também tem a sua cor alaranjada e vermelha, dando uma denotação de fogo. E com isso, fazendo essa analogia positiva e realmente comprovada, o Sr. Mangueira também tem essa questão de esquentar o relacionamento, de favorecer a troca das energias sexuais. Então essa qualidade, ela representa uma das faces do Sr. Exu Mangueira. A questão da sexualidade, a questão do acendimento das paixões. O Sr. Exu Mangueira, ele pertence ao reino da mata. A mata, ela é uma enorme calunga. A energia de morte impera dentro das matas. A lei do mais forte, eu venho dizendo isso em outros vídeos, impera dentro da floresta, vamos dizer assim. É o mais forte se alimentando do mais fraco. O caçador se alimentando da sua vítima. E isso é importante dizer, porque tendo essa questão da energia da morte, o Sr. Exu Mangueira, ele tem ligação com o reino da calunga. E ele tem ligação também com o reino dos cruzeiros. Mas isso não implica a mudança do seu nome. Por quê? Essa enorme falange, essa enorme legião, muito grande, de verdade, muito grande, atuando nesses três reinos, eles mantêm a sua essência de Exu Mangueira. Então é por isso que a gente vê Exu Mangueira do Cruzeiro, Exu Mangueira da calunga pequena. Mas em específico mesmo, o Sr. Exu Mangueira é do reino das matas. Inclusive, há muito tempo atrás, nas firmezas do Sr. Exu Mangueira, existem outras tradições que falam assentamento. Certo? Vai de acordo com a sua casa, e se a macumba na sua casa está funcionando, ela está certa e ponto final. A minha intenção aqui não é ir contra a tradição de ninguém, somente informar. Tá bom? Então, ele tem muita ligação com o reino das matas, ele trabalha também em conjunto com o Sr. Exu Marabô, e por isso não era difícil de ver, nas suas firmezas, na tronqueira do seu Mangueira, além das flores de Mangueira, pele de animais curtidos. Certo? É muito interessante falar isso. A natureza, ela come sangue. A natureza não tem lugar para o mais fraco. O mais fraco sempre perde. E isso é uma grande lição que o Sr. Exu Mangueira nos traz. Não seja fraco, seja sempre avante em relação aos problemas. Problema já fala já, né? O nome problema já surge para a gente resolver. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. A natureza come sangue. Claro que existem tradições que não trabalham com a energia animal. E aí faz-se a sua adaptação. O sangue vermelho, por exemplo, adaptado à força do Dendê. E por aí vai, mas dentro da tradição de cada um. Alguns religiosos, eles fazem, eles alegam muita similaridade entre o Sr. Mangueira e o Sr. Marabou. Por quê? Pela eloquência que esses espíritos têm. Pela sua forma de apresentação. Eles são recatados. Eles não costumam a falar bastante. Eles são bem discretos. E algumas casas utilizam o paramento, a vestimenta. É isso. Também eu deixo claro que é dentro da sua tradição, dentro da sua raiz. Então, a questão não é dizer que é certo ou errado. Algumas casas utilizam, outras não. Então, nós precisamos entender. Se a gente quer respeito, a gente precisa dar o respeito. Então, voltando ao assunto, existe essa confusão entre o Sr. Marabou e o Sr. Mangueira. Mas não é verdade, não. O Sr. Marabou, ele é muito mais recatado e ele é muito mais quieto. Fala bem e tem sabedoria nas suas palavras. O Sr. Mangueira, ele já conversa um pouco mais. Por ele estar mais diretamente ligado a essa energia de cura, por assim dizer. Então, ele passa muito mais receitas. Ele ajuda muito mais as pessoas e, por fim, ele acaba conversando mais. Mas, é comumente observado isso. Essa confusão, essa... essa... essa maneira de enxergar os dois como um só. E, na realidade, não é, não. E uma das coisas que separa muito a essência desses dois grandes batalhadores, desses dois grandes sentinelas, desses dois grandes generais, é o seguinte. O Sr. Exu Mangueira, ele tem essa sabedoria da magia das matas. Ele tem essa sabedoria do uso das ervas e, em consequência, os trabalhos negativos que são feitos dentro da calunga da mata. Logicamente, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, ele tem essa noção, ele tem essa sabedoria dos feitiços da mata, do uso de ervas de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva, mas também ele tem essa propriedade sexual, de acender o desejo sexual. Então, isso é o que difere entre o Sr. Marabó e o Sr. Exu Mangueira. Agora, quando se trata na fina arte da demanda, o Sr. Exu Mangueira, ele é muito discreto, pontual e sagaz. Existe um ponto, eu vou ler o ponto porque eu tive que escrever no papel para não me perder. Esse ponto cantado, eu não vou cantar, eu vou falar a letra, né? Esse ponto cantado diz que esse boi vermelho, o calunga, amarra na mangueira, o calunga, para tirar o couro, o calunga, e fazer pandeiro, o calunga. E isso denota a grande força que esse sentinela tem nas suas demandas quando ele trata com essa questão de feitiços feitos no desmanche, no combate efetivo a essas energias negativas. O campo da mata, o reino da mata, essa família mata, como eu falei, ele é um grande cemitério. A energia de morte impera lá dentro. Então, ele também pode ser chamado nessa quebra de demandas quando existem feitiços feitos no campo do pó ou também no campo santo, como também pode ser dito também. Então, ele é muito eficaz nessa questão das demandas. Assim como o seu marabô, o seu comandante de legião, o seu marabô, um dos sete maiorais, o senhor Exumangueira com toda a sua falange, eles tratam muito bem dessas questões, certo? De trabalhos feitos onde que se leva elementos vegetais. Então, a gente vê certos trabalhos onde que se utiliza a garra de Exu. Há uma fava, deixa eu ver se eu tenho aqui, um momentinho só, tenho aqui, Essa aqui é uma fava chamada garra de Exu. Muitas das vezes ela é utilizada para trabalhos até negativos também. A sua função não é essa. A sua função é a garra de Exu. No próprio nome já está falando, segurar alguma coisa. Mas ela é utilizada inclusive para alguns trabalhos de fins de amarração. Utilizando esse elemento vegetal, o senhor Exumangueira vem propriamente dito para fazer essa libertação. É claro, dentro da linha justa. É claro que dentro da lei kármica. Aquele que merece vai colher. Então, infelizmente, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. O senhor Mangueira tem essa propriedade nessa quebra de feitiço e é muito eficaz nessas questões de demanda. Agora, a parte mais prática. Vamos falar sobre a oferenda que pode ser dada ao senhor Mangueira. Ele aceita o marafo, ele aceita o jim e ele aceita o uísque também. Mas, assim como o senhor Marabô, num vídeo passado, talvez eu deixe aqui um card mandando o link para o senhor Marabô, uma explicação que eu dei dele, a gente coloca ervas dentro do marafo para ser curtida. No caso do senhor Exumangueira, aqueles irmãos que trabalham em conjunto, servem de comunicação para o senhor Exumangueira, é muito legal a gente colocar a gente colocar folhas de mangueira dentro do marafo para justamente ofertar a ele. Ele aprecia muito isso daí. A sua comida ritualística, o seu padê, ele é feito com a farinha de mandioca crua, mas é o padê de mel. Existem tradições, eu preciso deixar isso aqui claro, que não ofertam mel a Exumangueira com a seguinte explicação, isso enfraquece. Eu tenho uma visão para essa explicação da seguinte maneira, é como se o mel deixasse Exu tão entertido com a sua oferenda que ele não prestaria atenção em outras questões. E a minha opinião sobre isso, eu vejo de uma maneira que não há problema de utilizar. Então, das pouquíssimas vezes que eu tive que pedir uma ajuda ao seu mangueira, eu realmente eu fiz um padê de mel e eu enfeitei esse padê de mel com pimentas vermelhas. E, uma coisa que a gente precisa deixar neste padê é a manga, a manga madura. E de que maneira que a gente pode fazer? Eu aconselho usar aquela manga coração de boi. Eu não sei como é que talvez na sua cidade seja chamada. Ela é bem grandona, ela é vermelhona, vende no mercado. E também tem aquela que é bem parecida que é a manga adem, se eu não me engano. Bom, o que a gente faz? A gente descasca essa manga e corta fatia generosa, não é lasquinha não, fatia generosa dessa manga. Então, a gente enfeita. Então, eu vou intercalando uma dedo de moça, essa pimenta é dedo de moça, uma fatia de manga, uma dedo de moça, uma fatia de manga, e assim eu faço sete pimentas, né, e sete fatias dessa manga. Um bifão grosso, generoso de manga. Existem tradições que dão também o elemento animal. E, no caso do senhor Mangueira, é muito indicado que a gente dê o carré de porco, né, a bisteca de porco. Então, ela é frita no dendê e ela é colocada também em cima desse padê. Existe a possibilidade também, como ele é um guardião, um sentinela muito rico e muito nobre, né, tem a sua nobreza, ele traz essa nobreza junto, herdada dessa falange do senhor Marabô, existem pessoas, existem religiosos que enfeitam com moedas correntes também, num pedido de fartura. Quando a gente coloca esse elemento dinheiro dentro do do padê é para justamente pedir a fartura. E o senhor Mangueira ligado na falange do senhor Marabô e todos interligados essa força da mata e a gente na nossa religião de umbanda, a gente tem essa com essa com essa ligação com o senhor Orochoce, realmente está bem explicado isso daí. Então, em questões de fartura, de abertura de caminhos, pois ele também está ligado com essa questão dos caminhos, então, pode-se colocar as moedas ali e ofertar para ele para esse pedido de ajuda, não há problema nenhum não. Agora, em se tratando das ferramentas do seu Mangueira, então, o que pode pôr ali? Pode pôr o tridente, pode pôr punhal, pode pôr cristal, o cristal esverdeado, pode pôr pedras da mata, quando a gente faz um buraco no chão, a gente vê um pedaço de pedra, uma pedra que é de dentro da mata, que inclusive pode ser a pedra fundamental dele. Aqueles que queiram fazer essa firmeza ou assentamento do seu Mangueira, é aconselhável pegar uma pedra de dentro da mata, não aquela da cachoeira, não de pedreira, são pedras que existem dentro da mata, é só andar numa trilha que a gente vê perto de árvore e a gente vê essa pedra, então a gente recolhe essa pedra para fazer essa firmeza do seu Mangueira. Mas, uma coisa que realmente eu não aconselho que falte dentro da tronqueira do seu Mangueira, vamos falar assim, é o facão, o facão numa denotação de abertura de caminho, de cortar o mato, de cortar o cipó, cortar o embaraço, então a gente deixa esse facão ali dentro da firmeza dele, que inclusive, quando a gente for trocar o facão no comércio, abre um parênteses aqui, eu utilizo essa palavra de troca, eu vou trocar um objeto, eu vou trocar uma ferramenta para o meu sagrado, eu não compro, eu troco, dou a energia do dinheiro e eu pego aquele objeto para mim, certo? Então, a gente precisa tirar aquela energia de troca dessas ferramentas, então a gente pode lavar ela com mamona, esfarelar a mamona na água, fica aquela água bem verdinha, então a gente lava o facão com todos os objetos que vão ali para o seu mangueira, a gente lava, deixa secar, não passa um pano, deixa secar naturalmente e depois a gente derrama um pouco do marafo com a folha de mangueira, esse objeto sagrado não deve faltar de verdade dentro da tronqueira do seu mangueira ou dentro da sua firmeza do seu mangueira, não precisa ser um baita no facão, um facão, algo parecido assim, um facão de mato também pode ser colocado, mas ele vai ficar ali dentro, ele não vai ser usado dentro da liturgia, ele vai ficar ali como um objeto de força para o seu mangueira, em relação ao fumo do seu mangueira, ele aceita o charuto, ele aceita o cigarro, aceita sim, e tem uma coisa que em conjunto com o senhor Marabô, também pode existir, eu ouvi dizer, eu não vi o seu mangueira usando o cachimbo, eu sei que esse cachimbo, o fumo que vai ali dentro do cachimbo, ele não é um fumo normal, vão ervas ali dentro, e isso eu vou deixar dentro da tradição da sua casa, dentro do ensinamento do seu pai, da sua mãe de santo, que eles vão explicar isso perfeitamente, mas se por algum motivo, aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, e tiverem o pedido do seu mangueiro usar o cachimbo, não se assustem, ele também pode usar isso daí sim, só que o fumo é diferente, vão ervas ali dentro do fumo, eu sei que pode ser utilizada a amburana, é uma das ervas, certo? Mas eu não vou entrar em fundamento, porque a questão não é essa, cada um tem a sua maneira de fazer, de realizar a sua própria sabedoria. Agora em relação ao local onde vamos deixar essas oferendas, então ele aceita na encruzilhada de terra, ele aceita sim, alguns irmãos, eles veem a situação da encruzilhada macho ou fêmea, a encruzilhada macho que tem o cruzamento, e a encruzilhada fêmea que ela é um T, existem irmãos que fazem essas escolhas, ele aceita também em linha de trem também, ele também aceita, mas o local mais indicado mesmo, é dentro da mata, aos pés de uma árvore muito frondosa, e também ele aceita aos pés de uma mangueira, né, ele aceita muito, muito bem mesmo as oferendas dele neste local. Então agora para o vídeo não ficar muito longo, eu agradeço a sua paciência de ter escutado esse velho que tenta fazer alguma coisa que presta mesmo a distância, dizer que dentro em breve eu vou oferecer o ensinamento da odologia e dizer que o nosso curso do jogo de búzos de umbanda na força de Exu e Pombagira eu devo abrir agora uma outra turma no fim do mês, tá? Eu vou deixar um link para uma sala, um grupo de informações do Telegram e é sempre bom a gente saber que é bom a gente ser luz na vida das pessoas e que é de cabeça baixa que se enxerga a ruanda. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade e muito obrigado.